Já se perguntou como seria ter um desempenho melhor na cama? Chegar ao prazer máximo, uma versão melhor do que você é hoje. Diversos homens ao redor do mundo sofrem por serem precoces. Apenas querem durar mais por satisfação própria ou amam a sua parceira o suficiente para querer dar mais prazer a ela. Uma pequena curiosidade é que a maior causa de término ou traição no relacionamento por parte da mulher é pelo parceiro não a satisfazer no ato. Mas saiba que a solução está nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao Desvendamente. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque hoje você vai aprender os 5 fatos que fazem você durar mais na cama, comprovado. 5. Toque-se antes do ato. Cerca de uma a duas horas atrás, estimule seus órgãos e ejacule, como os homens precisam de algum tempo para se recuperar do ápice. Isso ajudará você a não ejacular muito rapidamente durante o ato. 4. Treine seu corpo com o método de iniciar e parar. Outra forma de ajudar a si próprio a desfrutar melhor da intimidade com a parceira é treinando-se durante o ato solo. Quando sentir que está próximo do ápice, pare e acalme-se aos poucos. Volte a estimular-se e pare mais uma vez quando estiver perto do clímax. Essa técnica o ajudará a conhecer seus limites e até onde você pode ir antes de não poder voltar atrás. Depois de limitá-los, você pode se controlar melhor para não atingir o pico cedo. 3. Pare de fazer por um tempo. Quando os problemas estiverem ligados à ansiedade em relação ao desempenho na cama, evitar relações poderá ajudar. Converse e discuta sobre o assunto com sua parceira, dizendo para não terem relações por um certo período. Isso não significa que devem deixar de serem íntimos. Esse tempo sem relação poderá fazer com que vocês se concentrem em outros tipos de contato, o que o ajudará a saber como dar prazer para ambos, tirando a pressão no momento do ato. 4. Use proteções mais grossas para reduzir o contato. Se você costuma usar preservativos mais finos ou não gosta de usá-los, procure os mais grossos, que o ajudarão a durar mais tempo. Alguns contêm ingredientes retardadores que podem ajudar a retardar o clímax masculino. Existem os que ajudam a controlar o ápice. Você pode encontrá-los em farmácias, mas se tiver vergonha de comprá-los pessoalmente, faça o pedido online. Antes de continuar, deixe o seu like no vídeo. E aí, deixou? Então vamos para o primeiro e mais importante lugar. 5. Uso de suplementos. Muitos homens reclamam que os métodos anteriores não resolvem, mas na verdade, é porque em 97% dos casos, os problemas de desempenho na cama estão relacionados à falta de hormônios masculinos. Nesse caso, a recomendação é tomar um bom suplemento, que também é um método muito mais rápido. Pare tudo o que está fazendo nesse momento e clique no primeiro link dos comentários, através de pesquisas. Nós do canal Fatos Curiosos achamos a solução mais rápida e eficaz para o seu problema, que vai transformar a sua vida em pouco tempo, assim como transformou a vida de milhares de homens. Com isso, lembre-se de fazer tudo corretamente para ver os resultados. Não esqueça de deixar o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Obrigada por chegar até aqui, um grande abraço, e vejo você no próximo vídeo.